Olá meus amigos, Darius Souza, estou aqui numa chácara no riozinho para mostrar para vocês, atualizar as imagens para vocês numa chácara muito especial, 12 hectares ou 120 mil metros quadrados com um açude com bastante peixe, peixe de carpa colorida outros, muitos peixes, muitos peixes, tem uma casinha, tem um galpão, tem açude como falei, tem luz elétrica bem cercada tem uma grande parte de eucalipto, tem lavoura de milho, gente, muito legal eucalipto eucalipto Esse aqui é um pé de pêssego Olha aqui as bergamotas Eu vou pegar esse aqui só pra ficar Pra ver como é que é a docinha É a murgote, olha o tamanho dela Que legal Tem mais ali gente, olha Hum, vou experimentar É muito doce, esse aqui é a murgote Uma casca fininha, grande, enorme E doce, muito doce, gostei Outro pézinho, esse aqui é a bergamota comum Ah, vamos experimentar também, né gente Olha que delícia Uh, bem docinha Gente, hoje é 25 de julho De 2024, tá Então são imagens atuais Dependendo de quanto você está vendo, é lógico, né Tem mais pés ali, tem pé de amora Mais bergamota, laranja Limão Goiaba Aí estou aqui no pátio Lá estava, acho que já vou conhecer também Luz elétrica instalada na frente, instalada na casa Aqui é uma casinha, casinha simples Pro lado do açude Lá é o galpão Vamos entrar Piso cerâmico Taba de madeira Acho que é pinos, pelo jeito Tem uma pia Armarinho Fogão a lenha, olha aí Micro-ondas Mesinha Panelheiro Aqui umas prateleiras Janela rústica Painelzinho com TV Sofá E um quarto Tem mais a roçadeira A motosserra, não sei se isso aqui está incluso ou não Depois, leia a descrição Mostrei Ah, banheiro Cadê o banheiro? A motosserra está ligada Olha aí Aqui não tem forro Mas banheiro azul lejado Com chuveiro Já tinha uma casa simples Um quarto Mas montadinha, viu? Tem o básico aqui Chega de geladeira Tem tudo nela Bacana, viu? Do lado da casa O açude Tem peixe Tem carpa colorida Muito peixe aqui, gente Várias qualidades Olha o patinho que bonitinho Aqui é do lado da casa Pessoal, a vertente A água da chácara aqui É de vertente Vem em cima do morro Mas só com o proprietário Para a gente achar Nos corretores lá Não conseguem mexer sozinhos Mas tem vertente dentro da terra E vem por gravidade Ok? Olha isso A altitude 430 metros de altitude Gente Aqui então Estamos Ó Posição norte Aqui pelo GPS Para cá Mato de eucalipto Bem novo Bem novo ainda Deve ter uns 8 anos Imagino eu Não sei Mas é muito grosso Tem também alguns pinos Já vi também alguns pinheiros Araucária Olha só que legal Aqui cercado Cerca de tábua na volta da casa Pega o morro Pega o morro Pega a parte de morro também Mas bastante terra útil Terra útil Boa de plantação Um pátio grande Gramado Ali frutíferas Tem ali Olha as bergamotas Estamos esperando Calma Já vou aí Já vou aí Ali a entrada Ela pega acima da estrada Aqui para o norte E também para o sul Ali abaixo da estrada Onde tem a lavoura de milho Ali tem umas Algumas hectares Talvez uns 4, 5 hectares Com milho E a parte É quase E o terreno é quase plano Dá para lavar com o trator Gente É assim que eles lavam Bacana né Aqui entrei na mangueira Onde tem um galopão também ali A terra baile é em cima Gente É grande viu Dois hectares São 120 20 mil metros quadrados Isso aqui É um estrado Para guardar o silo Saco de selagem Essa lata aqui É para os ratos não subirem Está meio destruído Mas é isso Aqui tem um tanque de concreto Serve para reservar a água Mas também tem que dar para o creatilapia aqui Colocando um aerador Ou a água caindo ali Como está Vindo a vertente Olha lá o oxigênio na água Dá para o creatilapia Sabia? Aqui o galopão Com chão de pedra Telha Precisa de reforma Tem um pedaço ali quebrado Sem forro Com elétrica Aqui tem a garagem também É fechada né Aí ó Galopão rústico Com frestas Ali tem Pulverizador As tábuas E aqui uma parte fechada Onde guarda as coisas No morro Entra dentro da mangueira Aqui do gado Para te mostrar lá para cima Gente Tem terra de morro também Não é só plano não Vai até lá em cima Mas depois eu vou tentar Fazer um mapa para você Para você entender melhor Tá? Aqui a mangueira ainda Outra divisão da mangueira Outro galpão Olha aí que legal Olha aqui o galpãozinho Esse outro galpão aqui na mangueira Para trás mais cercado Olha que legal Aqui nesse cercado Tem Isso aqui Dá para criar galinha Coelho O que quiser Ou chiqueiro Dá para fazer chiqueiro Esse curral também Mas tem esse galinheiro aqui Olha aqui ó Na verdade Isso aqui era tudo Era um galinheiro grande Para cá Falta terminar É grande isso aqui É incomprido Para cá Só Colocar as galinhas Pessoal Eu vou ficar dentro Para vocês Essa estradinha sobe Lá em cima daquele eucalipto Lá tem mais Tem mais terra É grande Tem cerca lá em cima Tudo cercado Não vou conseguir lá agora Por causa de tempo Tenho que ir para outro compromisso agora Vou com o drone só Mas está ali ó Muito mato de eucalipto E agora eu vou te mostrar A parte de baixo da estrada A parte sul Onde tem a roça de milho E o riacho E a cascata Descemos na parte de cima Norte Vou atravessar a estrada Para lá fica riozinho É o oeste Para cá é o sul E vou te mostrar A roça de milho E o riacho E a cascata Gente O milho está maduro Não foi colhido ainda Está atrasado já Muito milho aqui Esse terreno foi lavado Com trator Tem ferramentas Que você lava Terra de morro Com os pés de pato Que chama Parece que são 4 ou 5 hectares De lavoura de milho Aqui ó Muita terra útil Terra de morro Com mato Com eucalipto Mas também Com potreiro Mas também Muita terra de roça Muito bom Lá ficou a casa O galpão Aqui é a lavoura E por aqui Desce Até o riacho Olha o barulho A cachoeira Aqui ó Algumas árvores Mas o resto é capoeirinha Que dá para roçar tudo Até chegar na beira do riacho Lá embaixo Onde tem a cachoeira Ó Aqui sim é o caminho De entrar para a cachoeira Agora sim está certo Caminho limpo Estou descendo a estradinha Para chegar no No riacho Onde tem Tem a cachoeira Aqui é a estradinha Dá para vir com Carreta de boi Algo assim Trator Ah lá está a cachoeira Que linda Que coisa linda Olha pessoal Olha ali Essa chácara aqui No riozinho Dá para fazer Uma pousada Tem lugares lindos Para passear Para fazer cabana Muito espaço Para fazer cabanas Esse lindo riacho Com Olha o vento As folhas voando Olha que coisa linda Olha que lindo As folhas Que espetáculo Aqui na cachoeira Agora gente Bem agora Desse vento Que lindo Olha que legal Aqui dá para tomar banho Água limpinha Dá até para tomar as águas Se quiser Não é poluída não Olha que legal Água transparente Limpinha Limpinha Deve ter até peixinhos aqui Lá a cascatinha Aqui nos fundos da divisa Ao sul da divisa Aqui em riozinho No rio grande do sul Uma terra com 12 hectares Ou 230 mil metros quadrados Que coisa mais linda gente Incrível Então não perca tempo Me liga 519-9428-1987 Meu site é darlecorretor.com.br Aproveite Aproveite E aí 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 Legenda Adriana Zanotto